Top Danone de farmácia Alô, 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 marobada! Estamos de volta. Pra quem não me conhece, eu sou o Luan Marobada. Sou doente maluco e conheço o vídeo desse jeito mesmo. Os máscaras desse canal, falo de supramentos e outras paradas Sejam bem-vindos a esse mundo do Marobásco Vou até virar de lado, já começa como? Já começa a se inscrever no canal, sonhando o sininho, dando aquele like E vamos crescer sempre juntos com muita informação Papo reto, vamos direto para o assunto Hoje nós vamos falar de top 3 da Nunes de farmácia Que nós temos aí Durateston, pá Temos aí a nossa boa e velha Deca, pá E nosso bom e velho Deposteron ou Cipionato Marombada, o que acontece? Muitos marombas têm procurado nas diversas redes sociais Queremos saber o nome comercial de alguns Danones Como, por exemplo, é comum os marombas me perguntarem Sobre os nomes comerciais da Boldenona Maromba, qual o nome da Boldenona na farmácia? Ou da Trebolona, qual o nome da Trebo nas farmácias? Sempre acontece E aí eu explico Apesar de alguns Danones Alguma vez na história Já teve aí um, vamos dizer assim Um produto comercial Fabricado na farmácia Hoje em dia A grande maioria São veterinários Não existe a versão para humanos Apenas veterinários Que é o caso aí De alguns Danones que eu menciono aqui E daí surgiu a ideia de explicar para vocês De contar a história para vocês Sobre os três Danones mais procurados Mais utilizados em farmácia hoje Que são esses que eu falei O grande problema Voltaria aí nos inícios Vamos dizer assim Nos primórdios No início de 2021 Ou seja, agora em janeiro Eu já troquei uma ideia com os parceiros E os parceiros falaram Que realmente já se encontra Em algumas farmácias Ah, eu moro no interior do interior do interior Onde tem uma farmácia Então é grande a chance De você não encontrar a Deca A dura Eu já falei aqui para vocês O fabricante retornou aí Com a fabricação É a mesma situação Dependendo do estado Ou de onde você mora Não é fácil encontrar Fica realmente nessa pegada aí Já o deposteron O cipionato Acha de boa Marubada O que acontece? Muita gente questiona Sobre a questão da subdosada Dos undergrounds Mas eu não sou hipócrita Não vou ficar aqui dando um uvo em ponta de faca Justamente pelo fato Da grande maioria desses danones Serem de origem animal Aí vamos dizer assim É veterinária Origem animal não Mas de origem veterinária Não existe na farmácia Eu já fiz vídeo aqui falando Sobre os danones de farmácia Versus os danones undergrounds Dependendo do que você está procurando Só existe um caminho É underground É fato É subdosado? É subdosado Mas dependendo da sua estratégia Do danone que você escolheu Você não vai encontrar na farmácia Parece lógico Isso que eu estou dizendo para vocês E para alguns marombas Que já estão nessa vida aí Há mais tempo Parece que é chover no molhado Parece que o que eu estou falando é besteira Mas a grande maioria dos marombas Que estão entrando aí nessa pegada Dos danones Não sabem disso Acha que vai encontrar Todos Na farmácia E não é assim que acontece Não é bem assim que a banda toca Até mesmo porque Essas medicações Na verdade são medicações São fabricadas Para finalidades De tratar doenças Tratar Para recuperar E principalmente a questão Da marombada Que tem aí Alguma patologia Alguma doença Alguma perda de massa muscular E aí sim É receitado E toma Essa medicação Para controlar a doença Não é para efeitos estéticos Nós Utilizamos para efeitos estéticos Mas é de outra pegada Não é a real finalidade Do produto Com relação A questão A questão do deposteron Muita gente me pergunta Ah Maromba Você fala sobre a questão Da retenção Que te deu muita retenção É utilizado para ciclos De ganhos De retenção E não de definição Marombada Olha só É uma coisa muito particular A isso Eu sempre que eu falo isso Eu faço essa ressalva No meu caso A loa marombada Eu utilizava para ciclos De ganhos De retenção Não só ele Como a dura E a deca também Era um 3 Que eu utilizava Para ciclos de ganho Não para definição Até mesmo Para acertar a dieta Tem marom que fala Ah Mas eu tomo dura E consigo definir Aí depende muito mais Da sua dieta Do seu biotipo Do seu treino Tem muitos fatores É possível É possível Mas não É normal A grande maioria Da marombada Utiliza para ciclos De ganho De retenção Beleza Outra pergunta Que me fizeram também Ah Quero fazer TRT É possível fazer TRT Apenas com deposteron Na minha humilde opinião Sim Vai depender muito mais Da quantidade Que você vai utilizar Por semana Já cansei de falar Para vocês aqui Que para mim TRT É uma quantidade De no máximo 100mg De testo semana Aí eu Praticamente Entendo que Praticamente não Já utilizei Qualquer tipo de Todos os tipos De testo Simpionato Enotato Ou propionato Fazendo a TRT De até 100mg Por semana Tem gente Que utiliza mais Na minha humilde opinião Mas que isso Deixa de ser TRT E aí você está Utilizando para outra Finalidade Beleza Com relação a Duratestons Quatro ésteres Alguns marombas Já me perguntaram Também sobre a questão Da utilização Separada O que acaba Acontecendo Marombada Vocês encontram Alguns outros Tipos de De darones Derivados De testo Mas que não São tão Procurados Assim Esses três Que eu falo São os mais Utilizados Que a marombada Mais procura Mas existem Também alguns Outros Como o nebido O hormos Que eu já falei Aqui para vocês O próprio Proviron Também São medicações Que a marombada Principalmente Que está fazendo Uma reposição Ou está com algum Problema de libido Enfim Está fazendo um tratamento Acaba utilizando E alguns Utilizam Até mesmo Nas suas estratégias Dependendo Do ciclo Que está utilizando Acaba injetando Aliás Acaba incluindo Injetando Não É uma palavra Que não deveria Ser utilizada Aqui Acaba incluindo Nas suas estratégias Como já falei Lá no caso Do nosso amigo Lamedone Proviron Nem eu falar dele Hoje não Mas resolvi falar Ele utiliza Nas suas estratégias Beleza A marombada Dá para utilizar Os três juntos É outra pergunta Que eu recebi Também Dá Mas particularmente Eu entendo Que você pegar O deposteron E misturar Com a durateston O testo Com o testo É complicado Já falei aqui Para vocês O efeito prático Não vai ser Lá essas coisas Na dura Você já tem Quatro tipos De testos Aí você vai Incluir mais uma Já deixa Até a dura Já está lá Os quatro Já é industrializado Já vem de fábrica Bacana Funciona Manda lá Junto com a Deca Por exemplo Top Um dos melhores ciclos Já cansei de falar Isso aqui para vocês Beleza Com relação a Hemogenin Entre outros Que eu já falei aqui São Vamos dizer assim Danones Que hoje Não são tão procurados Até mesmo que o Hemogenin Aí teve a sua Fabricação suspensa Já fiz vídeo Mostrando para vocês lá A inscrição Na Anvisa E tudo mais O que infelizmente Aconteceu Com a suspensão Do Hemogenin Então assim São Danones Que são pouco procurados Hoje em dia Até mesmo Pela sua dificuldade De encontrar Já esses três São bem procurados E dependendo de onde você mora Você encontra de boa Mas eu quero saber A minha opinião de vocês Realmente esses três São os mais procurados São os mais tops Danones de farmácia Ou não Eu esqueci de alguma coisa Posta aqui embaixo Comentem Mano Pato Comentem E aqui vocês sabem E aqui vocês mandam Quero sempre saber A opinião de vocês Até para ter ideia De outros vídeos Beleza? Saúde Bebom água Sempre bebo água Muito bom Muito bom E a sala Estão juntos Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço